Isto é uma história de amor. A minha história de amor. Ganhei o prêmio M como investigadora e produtora da NBC. Ele era um cirurgião brilhante, conhecido mundialmente. Alguma coisa estava errada. Como isso foi acontecer? Foi terrível. Terrível. Mentiras escandalosas. Em todo lugar que a gente olhava havia uma mentira. Consequências fatais. O que ele fez foi horrível. Uns chamam de homicídio. Isso é homicídio. Meu nome é Benita Alexander. E o meu conto de fadas começou aqui, no Rockefeller Plaza, em Nova York. Em 2013, eu estava pesquisando uma história sobre medicina regenerativa. Um campo incrível em que eles criam tecidos e órgãos em laboratório. E havia um homem na vanguarda do ramo. O doutor Paolo Macchiarini. Ele realizava transplantes com traqueias artificiais de plástico. E era a única pessoa no mundo fazendo isso. Um médico descobriu uma maneira de criar uma traqueia completamente nova. E é um avanço revolucionário. Um médico pioneiro. O primeiro a... Era impressionante. As traqueias artificiais do doutor Macchiarini eram feitas com o mesmo plástico usado para fabricar garrafas de refrigerante. Elas eram banhadas com as células-tronco do próprio paciente. E quando ele implantava o órgão, o que acontecia a seguir era descrito como mágica. Depois de alguns dias, os vasos sanguíneos do paciente começam a crescer dentro do órgão e o tornam parte da pessoa. A sua prática não era a única coisa fascinante. Ele era fascinante. Ele trabalhou no mundo inteiro. Foi professor no lugar que entrega o Prêmio Nobel de Medicina. E ele tinha um charme estilo George Clooney. Paolo falava seis idiomas. E ele tinha a reputação de ser um menino levado. A primeira vez que nos conhecemos foi em um restaurante. Nós o queríamos na nossa história. Então, eu marquei uma entrevista com ele. Eu nunca vou esquecer. Eu estava sentada no restaurante e... Ele apareceu do meu lado. Ele apareceu do meu lado e aconteceu alguma coisa assim. Ele me olhou com aquele sorrisinho maroto e eu senti um frio na barriga. Quando nós cruzamos os olhares, saiu uma faísca. Eu não consigo nem explicar tudo o que eu senti com apenas aquela olhada. Eu fiquei encantada por ele. Ele comentou sobre o jeito que você entrou lá com uma jaqueta de couro e salto alto. Ele se sentiu atraído. E quando ele viu como você era inteligente, ele não tirava mais você da cabeça. Olha para a câmera. Isso. Eu comecei a filmar o Paolo quando ele trabalhou no caso de Hannah Warren, uma garotinha que nasceu sem traqueia e havia passado a vida inteira no hospital. Ela foi a paciente mais jovem a receber o transplante de uma das traqueias de plástico de Paolo. Ele era o único homem no mundo que podia curar a nossa filha. Muito bem. Era um avanço revolucionário. Se os órgãos sintéticos funcionassem, a falta de doadores pelo mundo não seria mais um problema. Eu fazia parte de uma coisa que ia mudar o planeta. Todo mundo ia querer fazer parte disso. Profissionalmente, viver um relacionamento com ele seria um tabu. Eu não conseguia mais resistir. Nessa noite, nós fizemos amor. Mas a minha melhor amiga Nancy sabia tudo. E ela veio da Flórida para conhecer o meu príncipe encantado. A Nancy conheceu o Paolo num restaurante italiano com outras amigas minhas. Eu me senti em um filme chamado O Homem Mais Interessante do Mundo. Todas as mulheres estavam... E ele conquistava todo mundo. Levava meus amigos e parentes a lugares gastronômicos. Cozinhava pratos deliciosos em casa. Era o Mr. Big de Sex in the City. O Mr. Big. Depois de quatro meses, nós demos um grande passo. Eu deixei o Paolo conhecer a minha filha. Ele queria levar a gente para jantar. E ele reservou um daqueles restaurantes, três estrelas, no Guia Michelin. Aí a gente voltou para casa. Ela estava louca para falar alguma coisa. Ela disse, mãe, eu gostei muito dele. Ele a conquistou da mesma maneira que me conquistou. É. Nessa época, o Paolo havia implantado suas traqueias de plástico em sete pacientes pelo mundo. Um deles era uma mãe russa linda chamada Yulia. Ela sofreu um acidente de carro que a deixou com um buraco na garganta. E ela fez um vídeo implorando para o Paolo ajudá-la. Dói muito quando eu falo. Dói para respirar, para deitar. Eu preciso do transplante de traqueia desenvolvido pelo professor Paolo Macchiarini. Você está linda. Obrigada. Eu incluí o caso da Yulia na minha história sobre o Paolo, que estava em fase final de produção. Ele disse que o único desejo dele era que a cirurgia permitisse que ela brincasse com o filho de novo. E eu percebi que família era importante para o Paolo. Ele tinha dois filhos, de 17 e 22 anos. Eles moravam com a mãe na Itália, porque eles eram separados e o Paolo morava sozinho em Barcelona. E foi numa viagem para as Bahamas que eu vi o Paolo como minha família. Nossa família. Uau! Eu vi outro homem preenchendo o espaço vazio. Esse foi o nosso primeiro Natal juntos. Foi tranquilo. Apenas eu, o Paolo e a minha filha. E na hora de abrir os presentes, o Paolo me deu uma caixa e disse... Esse é especial. Pega uma água pra mim. Não. Você não prefere uma garrafa de uísque? Dava pra ver, pela minha expressão, que eu sabia o que tinha na caixa. Ai, meu Deus! E assim, nós ficamos noivos. Tchau. E aí